Não vou cair na onda, porque não sei nadar Pois a onda é pesada, está sujeito a me afogar Mar é baixa, mar é alta, no mar não atrevo entrar Pode vir uma onda, ela pro meio me levar Até de barco tenho medo, de no mar viajar Pode vir uma borrasca, e o meu barco virá Cada passo lá no mar, representa um furacão Que sacode todo o barco, como o amor o coração Não vou cair na onda, porque não sei nadar Pois a onda é pesada, está sujeito a me afogar Mar é baixa, mar é alta, no mar não atrevo entrar Pode vir uma onda, ela pro meio me levar Até de barco tenho medo, de no mar viajar Pode vir uma borrasca, e o meu barco virá Cada passo lá no mar, representa um furacão Que sacode todo o barco, como o amor o coração Não vou cair na onda, porque não sei nadar Pois se eu cair na onda, ninguém vai me tirar Pois se eu cair na onda, ninguém vai me tirar Pois se eu cair na onda, ninguém vai me tirar Pois se eu cair na onda, ninguém vai me tirar Obrigado.